Não, não estou comendo Tu vê nós, Máximo? Eu vejo uma praça, os avatares mas eu vejo você agora Tudo bem É, tem duas de mim aqui agora, nesse exato momento, deixa eu ver se eu consigo virar a segunda de mim aqui É, estou vendo ela de costa É, agora ela está de frente já, está falando Pronto Agora a gente pode começar a conversar e do meu lado está o Antônio Bom, então vamos dar início a nossa compartilhações de hoje Então é uma satisfação muito grande ter conosco o professor Máximo de Feliz Professor Máximo de Feliz, brevemente eu vou apresentar a ele, porque o currículo dele é muito extenso mas eu fiz aqui uma seleção Então, o professor Máximo ele é graduado em Sociologia pela Universidade Sapienza é doutor em Ciências da Comunicação pela USP pós-doutor em Sociologia pela Sorbonne é professor da Escola de Comunicação e Artes a ECA USP e professor visitante na Universidade de Roma na Universidade de Pova-Léry Montpellier e na Universidade Lusófona de Portugal ele é também coordenador do Centro Internacional de Pesquisa Atopos e da Plataforma Cidadania Digital na qual eu tenho a satisfação e o grande orgulho de integrar ele pesquisa principalmente redes complexas em suas três dimensões a primeira dela diz respeito a alterações das condições habitativas a segunda o significado das alterações da ação nas redes digitais e a terceira o estudo sobre o comum digital e a superação da ideia humano-técnica e industrial da comunicação então professor Máximo é uma satisfação muito grande ter o senhor conosco nós temos aqui um grupo de professores pesquisadores da Unicinos de todas as escolas então nós temos pessoal que pesquisa desde a área da sociologia das humanidades aqui da educação até direito da indústria politécnica também depois o pessoal pelo chat pode ir se apresentando ali para o professor Máximo conhecer e quem for falando fazer perguntas também se apresenta né e vai vai dizendo da onde vem da onde fala então muito obrigada por ter aceito o nosso convite a Alexandra vai dar as boas-vindas pela unidade e aí a gente pode começar a conversar então obrigada Eliane boa tarde professor Máximo seja bem-vindo em nome da unidade então quero agradecer eu aceito o convite e também indiretamente aos teus ensinamentos porque a gente vem ouvindo falar e lendo algumas coisas tuas há uns dois anos no grupo né que é mais ou menos quando o grupo iniciou e esta é uma turma nova então do grupo cultura digital ou educação online enfim os nomes que a gente tem dado para as duas turmas e é um grupo muito especial e as suas contribuições sempre foram muito bem-vindas estávamos todos muito curiosos para te ouvir falar né já que lido ou te ouvido pela boca da Eliane pela voz da Eliane já tínhamos ouvido muito dos teus das tuas pesquisas das tuas contribuições então muito rapidamente te dar as boas-vindas agradecer esse momento em estar aqui conosco nesse presencial online ou nesse momento online que estamos vivendo e dizer que te sinta muito à vontade de repente num outro momento num presencial físico também possamos compartilhar de uma boa conversa como aqui eu tenho certeza que vai ser hoje à tarde então muito obrigada novamente seja muito bem-vindo professor Máximo tá posso começar pode tudo agora com as pessoas então boa tarde Eliane boa tarde a todos é um prazer poder dialogar com vocês agradeço a professora Eliane pelo convite e pelo que concordamos né seria mais um bate-papo não é uma palestra ou uma uma conferência mas um diálogo a partir de algumas reflexões que todos nós estamos fazendo no contexto contemporâneo e em particular também pelo que está se referindo a mudança também da nossa profissão né como pesquisadores como professores né e como também trabalhadores na universidade né a universidade como tudo né está em profunda transformação eu acho que é muito interessante nós sermos conscientes disso nós refletirmos sobre isso e olhar o processo em uma perspectiva histórica em uma perspectiva contextual né do contexto mundial não apenas do Brasil é e ter a consciência né de que em qual fase da mudança nós estamos né tentar pelo menos ter esta consciência e obviamente uma das das contextualizações além que com a pandemia tem a ver com o processo de digitalização né que agora né até por causa da pandemia tá sendo cada vez mais importante no âmbito da transformação da própria instituições universitárias universitárias portanto não apenas da um ponto de vista emergencial ou da um ponto de vista das formas de ensino né de suporte à forma de ensino eu acho que as coisas são muito mais profundas né mas que nesse momento emergencial teve digamos assim o papel de levantar a questão de como as instituições de ensino de como universidade depois de um longo caminho histórico como tudo que existe está passando por uma transformação paradigmática que tem a ver todos os níveis da estrutura acadêmica portanto o ensino a pesquisa é a extensão eu acho que esta é digamos assim a minha proposta de perspectiva da mudança que nós estamos vivendo no âmbito acadêmico contemporâneo e que a pandemia tornou visível né mas que tem a ver sobretudo com a passagem dos small data para os big data esse processo volto a dizer não tem a ver apenas com o ensino isto é com a função do repasse da informação em sala de aula a digitalização é um processo que tem a ver com a transformação da pesquisa da forma de pesquisar e do significado da própria pesquisa tem a ver com a transformação obviamente também da forma de comunicar conteúdo de construir elaborar conteúdo e tem a ver também com a transformação da forma de como a universidade da função social da universidade de sua relação com a sociedade então a transformação do ensino universitário tem a ver e está ligada à digitalização em particular ao processo de passagem dos moldetas que são os dados tipográficos os dados dos livros os dados dos artigos para os big data e esse processo é um processo que tem a ver um pouco com toda a estrutura acadêmica portanto o debate que se faz em relação ao próprio suporte ou a diversa plataforma utilizada em sala de aulas virtuais ou digitais ao meu modo de ver é apenas a punta do iceberg ter que ser inserido em uma análise mais profunda do que significa hoje o conhecimento então esse é o meu ponto de partida o meu local que fala ao falar de universidades de mudança nós temos que ter a percepção de uma mudança estrutural não apenas procedural não se trata apenas de utilização de novas tecnologias para ensino é algo mais profundo a própria ideia de conhecimento não sei acho que a gente pode debater isso que você quer que eu apresente com uma com uma sequência essas coisas como vocês pretendem fazer não acho que fica tranquilo acho que a gente pode fazer uma rodada porque a ideia do compartilhações é isso mesmo para a gente estabelecer um diálogo como a Alexandra comentou o pessoal já leu alguns livros teus alguns textos na verdade a gente já conversou bastante então a ideia hoje era mais um bate-papo também por isso a gente não fez uma live a gente optou por esse modelo que ele permite uma interação mais solta mais livre e depois a gente está gravando o Antônio está gravando para nós e aí a gente pode disponibilizar para que quem não pode estar conosco hoje possa acessar porque como sempre na universidade a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo então as pessoas não sempre conseguem participar de tudo tá então eu vou destaquei três temas um pouco o que tínhamos concordado com o Guilherme três temas que vão digamos assim que quero gostaria compartilhar e discutir um é o significado do processo de digitalização o segundo é a própria pandemia né como a pandemia está o que podemos nos aprender da pandemia né o que a pandemia nos ensinou como isso se reflete também na nossa vida na nossa na nossa na nossa relações em pouco em tudo e o terceiro é exatamente o tema específico que vão convergir no qual esses dois primeiros vão convergir que é como muda a universidade como podemos repensar o conhecimento em um contexto de Big Data eu acho que a gente poderia começar do primeiro ponto eu vou só dar cada ponto assim minhas falas são convidativas são introduções para depois abrir a rodada de parte então o primeiro ponto eu faria o primeiro ponto depois abriria já para o de parte aí depois passaria uma segunda depois o terceiro o primeiro ponto seria o processo de digitalização o significado do processo de digitalização porque é uma premissa fundamental eu diria para entender não somente a mudança da universidade mas também um pouco as mudanças da nossa época um dos grandes vieis para Sara contemporânea como indicou Walter Benjamin nas teses sobre a história nós podemos reconstruir o passado somente a partir do presente isto é nós temos passamos a ter uma consciência do que aconteceu do que foi somente a partir de hoje e a partir de hoje que nós podemos interrogar o passado e portanto questioná-lo e portanto aprender com ele então o que nós podemos aprender pela evolução digital é que este processo de transformação é um processo de uma evolução de expansões de redes então podemos pensar a digitalização como uma progressiva expansão de redes estou tendo um retorno no meu aplaudio alguém deve estar com o áudio aberto ou mais vamos dar uma olhada melhorou? não se não pensamos por exemplo o processo que começa com a web 1.0 passa por social network com a banda larga chega a a internet das coisas portanto há um tipo de rede que não conecta mais apenas pessoas dispositivos informações mas também objetos coisas se nós pensamos depois da internet das coisas a expansão dos sensores disseminados distribuídos em todos os lugares e portanto há uma expansão da conexão além de pessoas informações também coisas e biodiversidades se nós pensamos depois os big data que são o resultado de tudo isso isto é uma expansão de uma quantidade infinita de informações que cria uma nova rede uma rede de dados e chegamos àquela que é definida de internet de todas as coisas é claro que nós temos hoje a percepção que o processo que nós chamamos de internet se transformou em um processo de expansões de redes então este processo de expansão de redes e de conectividades é ligado também a um processo de digitalização isto é de datificação de tudo que existe para poder-se expandir estas redes implementar um processo de transformação de objetos de biodiversidades de pessoas de ecologia de território de espaço de cidade em dados esse processo de transformação em dados que eu chamo de transfiguração no mundo é um processo que marca nossa contemporaneidade e aí a partir desta premissa desta significação histórica do processo de digitalização nós podemos pensar hoje a digitalização como algo que incide primeiro a nível ontológico isto é sobre o ser das coisas a essência da realidade pensamos a biotecnologia pensamos a internet e todas as coisas portanto o processo de digitalização do meio ambiente da floresta dos rios da biodiversidade e como isso obviamente cria uma transformação da nossa relação com o meio ambiente pensamos também a transformação da matéria surgimento de novos tipos de materialidade que são resultados de processos informativos a nanotecnologia portanto um primeiro nível de incidência do processo de digitalização é o nível ontológico onde por ontologia obviamente utilizamos termos da tradição filosófica que hoje obviamente provavelmente no contexto de infomatéria de infovido e de infoecologia deveria ser obviamente questionado não há mais uma essência não podemos pensar a essência da matéria nós podemos pensar a forma de narrar o processo de criação da matéria que é um processo ligado do lado a física subatômica o estudo das partículas que mais que observar a matéria também contribui a criar uma ideia da matéria da matéria subatômica ou pensar um processo de digitalização que pode permitir a criação de novas materialidades de novos tipos de matéria resultado da hibridação entre processos informativos e processos materiais então uma dimensão informativa da matéria e uma dimensão também material da informação enfim só para depois no debate a gente pode voltar a profundizar então um primeiro nível de transformação que o digital atua é o nível ontológico o digital incide no nível ontológico sobre a essência das coisas sobre o ser das coisas um segundo nível isso tem mais a ver provavelmente com a fala de hoje é o nível epistêmico isto é o digital incide sobre como nós conhecemos o mundo como nós conhecemos as coisas incide sobre a nossa forma de produzir conteúdo mas não só a nossa forma de acessar e produzir conteúdo mas também a nossa forma de produzir conhecimento a episteme é a ciência que estuda como nós conhecemos então o segundo nível de impacto que o digital atua é o nível da nossa arquitetura de conhecimento exatamente porque uma vez que tudo se torna dados conhecer significa interagir com dados então se torna algo muito diferente do que foi pensado na época da tipografia isto é como algo que estava ligado a memorização de conteúdos lembrança de texto acesso a texto que também são forma de dados obviamente mas em um contexto completamente diferente do contexto dos big data da forma de construção automatizada de dados de produção automatizada de conteúdo certo um terço nível de incidência que o digital aporta é o nível antropológico isto é uma necessidade de repensar que somos nós e nisso a pandemia obviamente começou nos ajudou também a perceber a necessidade de um repensamento profundo sobre a nossa ideia de humano sobretudo a ideia de humano que me refiro falo da ideia de humano da tradição filosófica do pensamento ocidental humanismo a pandemia e o processo de digitalização nos revela que não há separação entre nós e o mundo que não há separação entre nós e a técnica que não há separação entre nós e o vírus que não há separação entre nós e a floresta que não há separação entre nós e o clima que não há separação entre nós e os dados e que portanto é necessário redefinir quem somos enfim obviamente colegado a isso um outro nível de impacto da digitalização além do nível antológico do nível epistêmico do nível antropológico é um nível sociológico como se chama de relações sociais isto é uma transformação não apenas da nossa forma de nos relacionar com as pessoas mas sobretudo uma transformação na ecologia das relações e em particular uma transformação daquela que em sociologia é chamada morfologia do social expandir redes de interações redes digitais de conectividade aos objetos às florestas ao clima às biodiversidades significa criar uma nova morfologia do social no interior do qual existem outros elementos que antes eram considerados externos à sociedade que não eram parte da sociedade que não estavam na polis se tornam co-atores membros da nossa sociedade parte da nossa realidade e atores atuantes vimos o vírus nenhum manual de economia ou de sociologia fala dos vírus ao definir ator social os manuais de sociologia se desdobram nas obras dos clássicos de sociologia da Max Weber a Kahn Mert ou tal quanto o Parson cada um com diferentes teorias sobre o ator social sobre a ideia da ação social e de ator social mas todos concordando que o único ator social é o homem é o sujeito agora em um contexto pandêmico nós deparamos que os vírus também são atores sociais são atores sociais muito poderosos como vimos tem o poder de parar não somente a vida social boa parte do mundo mas inteira economia de suspender atividade dos parlamentos enfim e de suspender as atividades económicas então nesse sentido uma nova ideia de ecologia é o resultado de uma nova ideia de sociedade de morfologia social é o que nós hertamos não somente da pandemia mas é uma inésima consequência do processo de digitalização então recentelizando e abrindo já para uma primeira rodada de debate é o que é o processo de digitalização o que podemos nós hoje com a experiência de já décadas de progressivo processo de conexão de expansão de conectividade de expansão de redes o que que significado podemos atribuir hoje ao processo de digitalização e aí eu propus esta esta simplificação esse esquema que vê a digitalização como um processo que incida a nível ontológico a nível epistêmico a nível antropológico a nível sociológico perfeito muito obrigada Máximo tem a professora Daniela que já tem uma questão Daniela fica à vontade pode abrir teu áudio e te apresentar posso boa tarde boa tarde professor de Felice eu sou Daniela Pelin sou professora da Unisinos na pós-graduação de direito e é um prazer tê-lo conosco nessa tarde e eu vou eu vou tomar liberdade de fazer uma pergunta né para o doutor e aí aliás dois aspectos né que eu tenho estudado tenho feito as leituras recomendadas da professora Eliane as suas leituras e me ocorre uma questão eu gostaria de saber na sua perspectiva né se esse sistema esse ecossistema reticular né essa ecologia do habitar comunicativo né ela poderia se consolidar em especial nos nossos processos de ensino-aprendizagem né se ela poderia se consolidar na plataforma do Second Life porque me parece que ali seria um cenário onde tudo isso estaria reunido né e uma segunda perspectiva que eu gostaria de te ouvir também é a seguinte eu tenho uma inquietação sobre sobre essa questão né porque veja eu assim sou uma estudiosa da teoria dos sistemas de Maturana e Varela né e eu sei que essa teoria agora no ambiente da digitalização ela tem sofrido algumas novas acomodações né e essas novas acomodações que em tese seriam esse habitar comunicativo em rede né essa troca constante esse crescimento na produção do conhecimento constante em rede e aí eu te faço a seguinte pergunta se nós temos um sistema organizado e as diferenças né dentro desse sistema quando ele está no seu funcionamento né a estrutura perfeita e o seu funcionamento dinâmico nesse funcionamento dinâmico se nós perdêssemos as as respectivas identidades de diferenças né que compõem esse todo sistema por exemplo como seria a proposta desse ecossistema de conhecimento reticular será que nós não teríamos aí um impacto considerável né numa perda de identidade desse sistema enquanto ele estiver funcionando nessa ecologia habitacional comunicativa será que a gente tem uma 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 perda de identidade existe essa possibilidade e aí eu agradeço se o senhor puder compartilhar conosco seus pensamentos a respeito disso muito obrigado muito obrigado pelas observações pelas perguntas vou tentar dialogar não tenho só nunca responder mas dialogar né sobre os temas que você levantou e sobre as reflexões que você está levantando então a primeira sobre se o Second Life possa ser pensado como um ecossistema interativo sim em parte sim mas a experiência do Second Life nasce ainda num contexto ainda da cybercultura né isto é da separação ainda entre o mundo real e o mundo virtual nesta dicotomia né ao contrário hoje como você sabe bem né as novas formas de conectividade nos levaram para uma dimensão que não é mais opositiva entre real e virtual entre vida social e vida e rede mas é cada vez mais conectiva né o famoso All Life então é um ecossistema mas como diria o Tasle que foi quem definiu por primeiro o conceito de ecossistema nas ciências biológicas a delimitação de um ecossistema é sempre arbitrária dentro da biosfera todos os ecossistemas são conectados e são interagentes então e diz o Tasle é somente por uma necessidade de estudo de limites de possibilidades que nós passamos a delimitar por exemplo uma lagoa como um ecossistema mas nós sabemos que para a vida daquela lagoa a cidade próxima à lagoa também parte daquele sistema porque provavelmente com suas emissões e com sua poluição altera a vida da lagoa então é um ecossistema mas é necessário lembrar que todos os ecossistemas são delimitações arbitrárias porque de fato o Second Life engloba não somente os avatares mas também as pessoas e os seus contextos então na perspectiva do All Life o Second Life é uma arquitetura que como num contexto de rede permite um tipo de isolamento todo o social é um tipo de isolamento um Estado-nação é um isolamento uma Prefeitura é um isolamento uma Família é um isolamento agora isto não quer dizer que a Família a Prefeitura e o Estado-nação não sejam determinados dependentes de todo outro contexto que está no mundo das outras nações da economia financeira enfim da mudança climática então as redes permitem a convivência dos opostos a convivência do contraditório e portanto o Second Life é um ecossistema é um ecossistema reticular complexo o fato de dados de circuitos de database de software de pessoas de conteúdos etc etc mas este ecossistema para poder existir está conectado a todo um conjunto de ecossistemas maiores da qual ele toma vida toma as suas características e dos quais depende também então se aplica todo esse princípio de redes em qualquer parte aqui já entra na segunda questão entre sistema dinâmico e a perspectiva de pensar um sistema dinâmico em uma perspectiva do habitar como eu descrevo transorgânico e reticular que comporta um processo de hibridação é já ligada a uma perspectiva da rede como uma perspectiva de uma complexidade não-sistêmica que significa não-sistêmica a ideia do sistema aqui estamos quando abordamos essas questões estamos entrando obviamente num contexto filosófico eu diria também da filosofia da ciência isto é da teoria da complexidade então como acontece no âmbito da filosofia da ciência uma uma perspectiva em algum caso sobretudo na extrema complexidade não invalida a outra a compreender nós somos acostumados à lógica dialética se eu digo que uma rede é uma interação entre entidades diferentes eu imediatamente invalido a ideia que a rede é um circuito fechado enfim mas como sabemos no âmbito por exemplo da relação entre física quântica e física por exemplo de superfície sabemos que as leis da física de superfície não se aplica a física das partículas mas funciona na dimensão de superfície então a ideia da complexidade não é a ideia da exclusão é uma ideia da integração mas dito isso por que eu digo que uma rede não é um sistema porque um sistema sobretudo na definição de Bartelanf é uma unidade delimitada um espaço delimitado não há sistema de Bartelanf se não há uma delimitação segunda característica do sistema ele é composto por partes separadas e interagentes agora a ideia desse sistema obviamente comporta um dinamismo o sistema pode mudar no tempo as relações entre a parte podem mudar e também a forma e as dimensões dos sistemas podem mudar mas ele é não somente uma identidade mas ele é composto também por identidade separada e interagentes a lógica do sistema é uma lógica associativa agregativa de partes separadas que são inferiores à totalidade o princípio de redes a meu modo de ver é um princípio que obedece a uma lógica ecossistêmica que é a lógica dos organismos vivos na qual a delimitação é arbitrária como eu disse antes é impossível é impossível delimitar um ecossistema porque no interior da biosfera até o jardim menor o nosso jardim de casa a nossa horta de casa imaginamos de ter uma horta em casa a nossa horta de casa ela depende das emissões que são feitas no planeta inteiro ela depende da temperatura da quantidade de chuva ela depende também da acidez do chão que não é obviamente somente aquele chão lá delimitado na minha casa mas é o chão das áreas geológicas enfim se me parece que um jardim uma horta em casa seja um ecossistema absolutamente delimitável e separado de todo o resto há um olhar de redes ele não é inclusive porque a minha interação também na horta vão modificar a horta agora qual é portanto a ideia de uma rede complexa de uma rede de redes é que cada parte da rede cada membro de uma rede é por sua vez uma rede e ao contrário da ideia de sistema ele compreende em si mesmo todas as informações da rede aquele que Edgar Morin chama princípio hologramático no princípio hologramático cada membro da rede possui no seu interior todas as informações da rede que é a lógica da internet e que é a lógica que é também da nossa horta de casa porque naquele tomate que eu cultivo na minha horta estão todas as informações do clima daquela cidade da poluição daquela cidade das pessoas que trabalham naquela cidade que portanto tem um impacto uma pegada ecológica da quantidade de chuva e portanto dos rios voadores da Amazônia enfim aquele tomate é o mundo então por isso dos estudios dos estudios dos virologos questionam a ideia de vírus como nós entendemos porque a lógica da vida é baseada em vírus também nós somos vírus no sentido que qualquer organismo vivo para ele ser vivo para ele poder viver ele precisa ser parasita isto é ele precisa ser hospedado em um contexto onde ele possa viver pensamos ao nascimento de uma criança ao nascer uma criança ele é como um vírus que se hospeda no corpo da mãe do qual depende a partir do qual se alimenta e uma vez que nasce continua dependendo o princípio que é chamado em ciências biológicas de epimelétrica os humanos sobretudo ao nascer não nascem pronto ele necessita dos cuidados da mãe da família por muitos anos para ele se tornar autônomo se não deixamos um neném recém-nascido sem mãe ele morre não é autônomo então essa dimensão do vírus é algo que acompanha todos a lógica da vida então pensar que um vírus é algo que nos ameaça é questionável é questionável numa lógica ecosistemica todos os nossos vírus e todos os nossos portáticos nenhum ser nenhuma parte da rede e nenhum ser vivo é autopoietico tornaram e criam outro termos que é simpoiesi que é o contrário da autopoiesi o sistema de Wiener era um sistema que Wiener descrevia como autopoietico a primeira cibernética era um sistema no qual para Wiener os diversos circuitos que ele criou se comunicava entre si eram como capazes de dialogar de se comunicar de aprender o Gregori o Gregori Bezzo que cria a segunda cibernética observa criticando a primeira cibernética que Wiener não era externo ao circuito que ele criou de máquinas entre aspas mas era mas era parte deles então nesta concepção uma rede de redes nunca é um sistema mas é uma ecologia complexa de interações entre diferentes que é baseada em uma relação de dependência de hibridação onde cada um como diria o Latour é levado a agir pelos outros ninguém é autônomo em uma rede e portanto há uma dimensão de uma complexidade diversa da complexidade sistêmica porque a totalidade é inferior a unidade em uma complexidade de rede ao contrário num sistema o total é maior na suma das partes toda a totalidade em uma rede está em qualquer elemento até em um menosinho até na partícula mais pequena está contida todas as informações da rede e portanto é um tipo de complexidade simpoietica híbrida e de uma complexidade que não admite uma externalidade não há externo interno em uma rede tudo que está no externo está dentro dos membros da rede a biosfera toda a biosfera está dentro de nós não temos com a natureza como a tradição ocidental nos diz não temos com a natureza uma relação de separação humano e a natureza não humano meio ambiente preservamos o meio ambiente salvamos o planeta todo o planeta está dentro de nós toda a biosfera está dentro nós somos redes com a biosfera portanto nós habitamos a biosfera ao mesmo tempo nós somos compostos pela biosfera então não há externalidade isso é uma grande diferença eu acho em relação com a ideia desse sistema perfeito obrigada Márcio Dani tu tem que abrir teu áudio acho que tu queria fazer uma coletiva sim professor de Felice vou aproveitar então só mais uma oportunidade eu transportando toda essa abstração porque é muita abstração é muita abstração meu Deus se nós assim se eu conseguir transportar essa abstração para o universo do ensino aprendizagem em especial na pós-graduação que é um aluno mais que tem uma condição de abstração melhor eu nessa concepção eu poderia o senhor me corrija se eu estiver equivocada mas eu poderia considerar que esse aluno nesse processo de ensino aprendizagem em especial na pós-graduação ele teria que ser um aluno que traçasse uma jornada nesse ecossistema reticular onde ele pudesse produzir o conhecimento ele vai ser orientado e vai receber condições para produzir o conhecimento ele mesmo vai produzir esse conhecimento que ele vai se comunicar em rede e que essa rede ela vai receber uma contribuição na tomada de decisão porque me parece que é uma é uma nova perspectiva sobre a leitura e ela é mesmo ela é disruptiva completamente ela rompe com todas as esferas do conhecimento e na produção do conhecimento então esse esse aluno da pós-graduação por exemplo meu aluno é de direito né e ele é de direito enquanto um aluno de direito econômico então assim é que tipo de disrupção eu vou trazer para um aluno que estuda direito e economia para trazê-lo para uma tomada de decisão que seja de forma ecossistema reticular e que ela possa produzir um conhecimento que possa alterar o sistema da rede né me parece que realmente é é uma claro uma outra perspectiva uma ruptura de pensamento né uma ruptura de pensamento e na produção do conhecimento e na aplicação desse conhecimento então eu tenho uma mudança na estrutura e no funcionamento né e aí eu tenho condição de inserir esse aluno numa perspectiva de contribuir mesmo com o pensamento ecossistêmico né assim só para fechar minha janela da abstração né eu agradeço professor Eliane eu agradeço professor Dani acho muito concretamente um aluno de direitos ou de direitos econômicos em um contexto contemporâneo ele vai poder se aprofitar de uma epistema reticular conectiva por exemplo pensando a como novos atores estão entrando no direito na economia e portanto mapeando uma rede de atores novos que não estavam previstos na tradição e que são hoje já em algum caso sujeito de direito né penso a constituição da Índia penso a constituição do Equador né ou da Bolívia que deram recentemente né são constituições mais novas em algum caso ao rio ou a uma floresta ou um ecossistema o direito de cidadania então ao pensar o direito hoje não podemos pensar mais apenas ao direito do sujeito direitos humanos né o direito do sujeito ator humano mas não devemos pensar que hoje o direito do sujeito humano são dependentes e atrelado ao direito das florestas porque se não haverá mais florestas não teremos mais humanos ou ao direito da água ou ao direito de outras entidades não humanas que nós não consideramos como sujeito de direitos e que hoje no caso da economia ainda mais né o que é um processo econômico os vírus não como disse antes não fazem parte como atores de um processo econômico e hoje nós vimos que um vírus o covid-19 zerou a economia mundial né e como portanto não pensar que além dos vírus software algorítmicos plataformas database não são também atores de um processo econômico co-autores de um processo econômico então acho que um ensinamento importante da um ponto de vista de conteúdo para quem estuda direito quem estuda economia é a introdução de uma ideia de rede de uma ideia de rede complexa e não simplificada como era a descrição de um processo econômico ou de um processo jurídico pela tradição ocidental do ponto de vista do conhecimento isso talvez podemos aprofundá-lo mais para frente em outras perguntas é que a própria ideia de conhecimento no contexto de rede muda isto é o conhecimento não é mais apenas o conjunto de informações que o meu cérebro elabora o conhecimento é uma ecologia de dados que passamos a construir através de plataformas de arquiteturas e de estratégias de interações que vão me permitir determinadas performances então o conhecimento deixa de ser apenas atividade do meu cérebro e se torna essa atividade de um ambiente mas isso talvez possamos voltar a conversar mais para frente muito bem muito obrigada temos ainda aqui a Raquel e o Roberto não sei se a Raquel era só uma observação mas Raquel acho que vale te apresenta aí Gria Oi boa tarde eu estou com um sinal muito ruim se ficar pior alguém me fala que eu fecho a câmara muito obrigada professora Eliane obrigado professor Máximo eu acho que o vírus de uma certa maneira não necessariamente o vírus mas a situação que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia tem nos mostrado isso que é tudo muito interligado que não tem essa externalidade que o que acontece num outro lugar do mundo acontece aqui que o que está acontecendo em termos de saúde animal está acontecendo em termos de saúde humana e de saúde global de saúde ambiental geral então acho que era mais uma contribuição só nesse sentido eu também sou colega da Daniela no PPG do Direito ela trabalha mais no PPG no mestrado profissional eu trabalho no mestrado acadêmico e eu também sou médica veterinária além de ser advogada então isso me faz ter uma visão um pouco diferente em alguns aspectos nesse sentido de hábitat e de grupo ecológico enfim de toda essa questão de não ter mais um externo e um externo de toda essa questão como o professor Márcio fala de toda a totalidade da rede que está em todos os elementos até mesmo num menorzinho e acho que o vírus está mostrando isso porque é um vírus super simples é um vírus envelopado que a gente consegue combater com água e sabão mas está causando toda essa revolução em todas as áreas em todas as áreas do conhecimento enfim mas era mais só uma contribuição nesse sentido muito obrigada de novo Obrigado Obrigada Raquel e a Raquel está no zoológico nesse exato momento certo Raquel? Certo Eu estava comentando com ela que há uns dois anos atrás mais ou menos acho tive um orientando orientando não um aluno que era da biologia mas que estava fazendo a atividade acadêmica ensina e aprendizagem no mundo digital que fez um jogo locativo dentro do zoológico com realidade aumentada e tal mas tem que experimentar isso aí ainda eu vou passar agora para o Roberto porque o Roberto tinha uma questão Roberto te apresenta aí Boa tarde Boa tarde Sou o Roberto do programa de pós-graduação e educação quero cumprimentar também além do professor de feliz cumprimentar os colegas e a professora Eliane acho que foi uma ótima iniciativa essa tarde de estudos hoje por conta de estímulos da própria professora Eliane eu tenho lido vários dos seus textos e tenho gostado bastante a discussão filosófica me atrai bastante e uma das questões que eu tenho buscado considerar é a questão da cidadania digital então considerar ainda em termos muito iniciais mas eu li alguns de seus textos e entrevistas enfim que inclusive alargam um pouco o conceito de democracia então a minha questão é um pouco a questão da pandemia nos impulsionou sim a direção de intensificar o processo de transformação digital nas instituições educativas mas ao mesmo tempo nesses movimentos de ambivalência que o seu pensamento nos leva a pensar a transformação digital em termos educativos ela precisa vir acompanhada também de uma reflexão sobre a cidadania digital e junto a isso alargando a própria compreensão de democracia com esses agenciamentos humanos não humanos enfim então eu quero conversar um pouco nesse momento assim para uma outra questão dentro dessa rede que nós estamos tratando aqui para pensar um pouco instituições novas formas de democracia e a cidadania digital e obrigado pela oportunidade de ouvi-la obrigado a você pelas questões é um tema que eu de fato venho tratando depois de um caminho como sempre acontece na vida de um pesquisador os temas são o resultado de um caminho de um processo então eu explorei antes a forma comunicativa do habitar em pensagens pós-urbanas então esta ideia de uma relação entre uma ideia de comunicação podemos chamá-las assim não mais mediática mas ligada a uma condição habitativa inspirada um pouco na ideia do habitar em Heidegger depois passei pelo estudo das interações em redes que é o segundo livro o monetativismo da ação social para o ato conectivo e lá obviamente um pouco explorando a ideia da qualidade da ação em redes da um ponto de vista um pouco diferente da altura da altura a altura pensa a qualidade de ações em redes agregativas portanto em redes compostas de humanos e não humanos mas sem processamento de dados digitais a proposta do livro do monetativismo é pensar uma ideia de redes que além de humanos e não humanos acrescente também a dimensão do processamento automatizado dos dados do software dos algoritmos etc então nesse sentido depois chego por esse caminho a redefinir uma ideia de cidadania numa perspectiva digital conectiva que fosse portanto a superação da ideia de cidadania como o ocidente representou que é limitada que limita a cidadania o direito à cidadania apenas aos humanos então a primeira coisa sobre a cidadania digital é que nós estamos perante uma nova ideia de morfologia do social como acabei de dizer expandida também ao não humano seja este plantas biodiversidades águas e outras entidades vivas seja esta também a dimensão dos dados dos algoritmos do software isto é de elementos digitais esta nova cidadania portanto não é mais uma cidadania parlamentar não é mais a polis aqui cabe dizer que a ideia de cidadania com que nós lidamos hoje a ideia própria de democracia é uma ideia greca e europeia que tem obviamente um conjunto de qualidades mas existem outras ideia de comum de comunidade de de governance nós estamos no Brasil penso por exemplo a ideia de sociedade dos povos nativos brasileiros das comunidades das diversas etnias indígenas que já há muito tempo incluem as plantas os peixes os animais como membro da sociedade e portanto nós estamos chamando neste contexto a repensar a ideia de cidadania a ideia de democracia numa perspectiva não mais parlamentar e aqui tem tido num livro próximo que estou lançando no Brasil foi já lançado na Itália que se chama Cidadania Digital eu abordo também algumas experiências concretas destas novas arquiteturas do comum analisando três plataformas em particulares a primeira é a plataforma liquid feedback alemã que é uma plataforma para tomada de decisões entre grupos debate e tomada de decisões construção de leis colaborativa entre grupos amplos a segunda a segunda é o projeto da plataforma Rousseau do movimento cinco estrelas na Itália que além de ser uma plataforma para tomar decisões de bater é uma ecologia complexa que tem também várias aplicações para formar formação a cidadania digital educar os indivíduos a como é realizado um um orçamento em uma prefeitura se a plataforma serve para formar o cidadão a se tornar como posso dizer a se tornar gestores de processos administrativos públicos portanto a ideia do movimento é formar cidadãos para poder ingressar na política limitar o seu ingresso na política somente a dois mandatos depois voltar a ser cidadão a ideia da filosofia geral para nos entender é que o cidadão deve administrar a política e não deve deixá-la aos políticos profissionais e para fazer isso a plataforma do sol cria um conjunto de interações que permitam formar o cidadão nesse sentido e o terceiro que me parece que é a plataforma mais desenvolvida e mais próxima à ideia de cidadania digital é aquela criada por uma rede de atores em Chicago que vai da prefeitura a universidades a grupo de barrios a pessoas a bosques a água a informações gerais que criam um ambiente no qual é possível saber em tempo real desde a oferta cultural da cidade até o estado de saúde das árvores a qualidade da água a qualidade do ar enfim uma ecologia que não é mais um parlamento que não tem mais apenas humanos e que inclui atores de diversos tipos então me parece que o futuro da governança não será mais um futuro parlamentar político essa é um pouco a ideia que eu desenvolvo no livro da cidadania digital mas será cada vez mais um futuro onde as decisões são tomadas exatamente como na pandemia estamos fazendo em relação aos dados aos big data portanto em relação à plataforma aos algoritmos e também em relação a atores diversos aos humanos que é pode ser vírus pode ser um acontecimento ambiental tsunami um terremoto enfim outros elementos que nos obrigam a uma interação a tomada de decisões então a questão é cada vez menos menos política menos ideológica e cada vez mais resultado de interações complexas com dados quantidades que atentou pela cultura ocidental não faziam parte da nossa sociedade que hoje descobrimos ser partes atuantes ativas no nosso social tem se vocês quiserem mais informações no Brasil em português tem um dossiê que eu coordinei pela revista Luminas Luminas da Universidade Federal ou Juiz de Fora que tudo sobre cidadania digital tem vários aspectos tratados e pesquisadores de vários lugares do mundo que debate o tema e tem também online um manifesto da cidadania digital que você pode encontrar também em português para você poder se começar adentrar no tema mas teremos provavelmente ocasiões através também da professora Eliane de voltar no assunto logo que será o livro e também pelas atividades da própria plataforma como disse Eliane que a gente está desenvolvendo Obrigada Máximo Obrigada Roberto está ali o link que eu coloquei já para vocês ali do manifesto da cidadania digital e a professora Érica é isso? Gostaria de fazer uma pergunta? Bom, então boa tarde a todas e todas boa tarde ao professor de Felice eu tenho na verdade primeiro um comentário para fazer até para contextualizar o meu lugar de fala aqui e as pontes que eu estou conseguindo construir então também entre os conceitos trazidos pelo professor de Felice e também o que eu venho estudando na minha área e em seguida eu tenho uma questão então eu sou do programa de pós-graduação e linguística aplicada da Unicinos e no grupo ao qual eu pertenço nós há um tempo passamos a nos concentrar sobre a análise do discurso digital especialmente aquele discurso produzido então nas redes sociais digitais para essa análise então a gente tem se afiliado a teoria desenvolvida por uma linguista francesa chamada Marie-Anne Pavot e utilizando a nomenclatura por ela proposta nós estamos então chamando esse discurso digital nativo esse discurso de discurso digital nativo porque ele é um discurso que nasceu e foi criado no digital então indo ao seu site lendo o seu artigo redes sociais digitais epistemologias reticulares e a crise do antropomorfismo social eu encontrei muitos subsídios porque nós ainda estamos construindo lá no grupo teórica metodologicamente então por exemplo quando você fala a passagem de um modelo comunicativo baseado na separação identitária entre emissor e receptor e num fluxo comunicativo bidirecional para um modelo de circulação das informações em rede no qual os autores os atores desenvolvem simultaneamente a atividade midiática de emissão e de recepção altera a prática e o significado do ato de comunicar e então essa essa questão junto à característica da não linearidade que você também trata né que nós também chamamos de deslinearização que caracteriza né esses ecossistemas digitais essas redes ela também tem provocado rupturas epistêmicas nos estudos linguísticos na nossa área então especificamente nos campos da análise do discurso da linguística do texto né porque a gente então passou a considerar essas redes sociais em que se inserem essas produções discursivas que nós analisamos não mais como um suporte ou como algo extra linguístico que era o que fazíamos antigamente né havia essa separação entre o que era linguístico e o que era extra linguístico né o que atuava apenas como suporte mas nós estamos considerando como um ecossistema digital então a gente a gente eu encontrei esses contatos né com esses conceitos que você também utiliza né então nós também enxergamos a rede social como um ecossistema digital então em que tudo precisa ser analisado e posto em relação e considerado em relação então não apenas né os elementos linguísticos os textos propriamente ditos né que são produzidos por pessoas né então saindo dessa questão do antropomorfismo antropocentrismo perdão mas então né não considerando apenas esses elementos linguísticos mas também os gestos os elementos tecnológicos que estão em jogo né então é uma análise é o que a Pavor chama de uma análise ecológica do discurso digital né então é é o que a gente está o que a gente está propondo então nesse sentido também ainda visitando um pouco lá pelo site olhando e quando você fala um pouquinho lá quando você sintetiza o conceito né de epistemologias reticulares e a crise do humanismo né você fala então como no caso das interações do netativismo digital pode resultar útil incrementar a complexidade do nosso ponto de vista e superar a narrativa autocentrada antropomórfica e antropocêntrica do conhecimento e abrir-se a dimensão transorgânica e translinguística da inteligência então quando você usa a dimensão translinguística isso me chamou muita atenção né por motivos que eu acho que já ficaram bem claros até pelo que eu falei até agora e a minha pergunta é justamente essa como você considera essa dimensão translinguística né em que sentido você está considerando essa dimensão translinguística da inteligência então era isso era essa a pergunta obrigada obrigada a você então na época quando eu escrevi esse artigo há diversas formas para pensar a trans a dimensão translinguística uma primeira forma é a partir até pela possibilidade que as redes a internet das coisas a internet de todas as coisas os sensores nos permitem hoje é a possibilidade através a transformação de tudo em dados a datificação que o digital promove poder além do linguagem da linguagem humana introduzir linguagem dos não humanos introduzir em dados por exemplo as florestas hoje nos dizem determinadas coisas o clima a temperatura da água do oceano a medida do do tamanho da camada de gelo enfim são entidades não humanas que através dos dados ganham a linguagem uma linguagem de dados e nos falam e interagem com nós isso é uma primeira ideia de translinguagem isto é não limitar mais a ideia de linguagem apenas humanos uma segunda ideia seria a multiplicação da linguagem a translinguagem como um processo de hibridação e multiplicação de linguagem para além da linguagem alfabética a linguagem algorítmica por exemplo antes da ciência nós podemos dizer que a ciência já experimenta desde Galileu uma uma dimensão translinguística porque Galileu pela primeira vez passa a descrever o universo a realidade utilizando não apenas palavras apenas textos escritos mas também fórmulas matemáticas e desde então a física e todas as ciências descrevem através fórmulas matemáticas e portanto utilizando uma linguagem que não é apenas linguagem alfabética mas também uma linguagem numérica hoje além da linguagem matemática nós temos a linguagem dos computadores a linguagem informática temos a linguagem algorítmica enfim a dimensão que nós habitamos hoje é uma dimensão translinguística no sentido que além das informações dos conteúdos e da linguagem alfabética seja escrita oral nós passamos a experimentar a aprender outras linguagens de outra natureza e que isso provavelmente será um dos processos evolutivos e significativos até do próprio conceito de conhecimento se o conhecimento se torna cada vez mais interação com dados e com ambientes de ecologia de dados possuir linguagem não apenas alfabética será uma condição do conhecimento exatamente como a alfabetização na época passada foi uma precondição do conhecimento que não sabia ler e escrever não tinha acesso a informações as próximas gerações provavelmente além de ler e escrever deverão saber ter outras linguagens sem as quais não acessar a informações é isso Erika tranquilo isso muito obrigada professor inclusive eu quero então lhe agradecer por sob sua perspectiva sociológica me ajudar a compreender esses conceitos enquanto linguista então como você mesmo diz nesse artigo que eu já citei torna-se necessário a elaboração de um pensamento transdisciplinar né e cujo resultado então seria a percepção dessa arquitetura social reticular então eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso de alguma forma e de estar podendo hoje então interagir com o senhor obrigado 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 a você fico feliz por isso E eu muito feliz que a gente conseguiu esse espaço né que a Dorona nos proporcionou isso que estamos todos juntos agora aqui todos os programas de pós-graduação tentando pensar junto e construir uma educação que tenha mais sentido para esse tempo né Eu vou a Alexandra da arquitetura Oi Eliane não sei como vocês estão me vendo porque eu tive que vir para o celular que meu computador não estava dando muito bom sinal tive que trocar Professor muito obrigado pela sua presença pela sua troca de conhecimentos aí conosco nós como da arquitetura mais voltados aí para a área exata então talvez o meu questionamento seja algo que vocês já tenham discutido bastante em outros tempos mas para mim nesse momento de pandemia e essa situação de trabalhar em casa que todos estão passando e os alunos estudando em casa me veio muito essa questão desses vários papéis que nós temos e usamos frequentemente né não só nós enquanto professores mas também os alunos com seus diferentes papéis e inclusive papéis que talvez esteja escondido dentro deles mesmos porque se nós pensar na Second Life que eu estou fazendo meu avatar e eu crio alguma coisa em cima desse personagem então é alguma coisa que eu estou exteriorizando e agora então desse modo esses papéis parece que realmente agora se integram mais né e que isso vai ficar mais marcante nesse processo de redes e como que me parece que essa relação da prática educacional vai ficar favorecida por esse aspecto eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso obrigada eu vou desligar aqui porque está muito ruim meu sinal ficar cortando desculpa não entendi a última frase como me parece que essa integração desses papéis proporcionados pelo momento atual de uma forma mais visível e forçada vai melhorar vai ajudar na prática educacional na relação entre os membros que fazem parte desse estudo ou desse ensino dessa relação mesmo ok obrigado pelas questões a primeira observação é que quando você falou da experiência do avatar em Secular onde nós passamos a exteriorizar na personagem algumas características me veio também a ideia do conceito de esotopia que o Bakhtin analisa ao estudar e a refletir sobre a estética de Dostoyevsky dizia Bakhtin que nos personagens de Dostoyevsky a estética que se criava a relação que se criava entre o escritor e seus personagens era uma relação exotópica porque parecia que os personagens tivessem autonomia do próprio escritor que passava a descrever a movimentação e a atuação da personagem que era autônoma que portanto era a personagem a detar ao autor Dostoyevsky as cenas então invertendo a tradicional relação do escritor que cria os seus personagens e que portanto o inventa o molde o faz agir na obra Dostoyevsky dizia Bakhtin a relação parece ser a contrária a personagem que parece sugerir ao autor as características das cenas etc então esta dimensão definida exotópica é válida também acho para os avatares é verdade que nós exteriorizamos nossos avatares em outros lugares nossas características mas também verdade que os avatares nos faz experimentar nos sugere atitudes posturas e caráteres que nós não teríamos mas que passamos a ter por sugestão deles vou te fazer um exemplo banal se você cria um avatar que é um dragão que cuspe fogo em algum momento você vai em Second Life cuspir fogo que não é uma atividade que a gente costuma fazer cotidianamente mas se o nosso avatar tem algumas características ele vai nos dar essas características então a relação é sempre complexa não é apenas linear agora em relação sobre como isso muda a educação aqui já é o segundo tema isto é a mudança da digitalização a nível epistêmico isto é como muda a nossa forma de conhecimento aí eu acho que uma das chaves principais para ler esta mudança é ter clara a passagem dos small data para os big data a universidade toda a época tipográfica que gerou as universidades é um tipo de conhecimento basado sobretudo no acesso ao número a uma quantidade grande obviamente de dados mas limitada os dados estavam em bibliotecas estavam ubicados em textos em artigo científico claro ninguém poderia acessar a todos mas era diferente da condição dos big data qual é a diferença a biblioteca de Babel do Borges para não se entender não é um big data uma biblioteca não é um big data qual é a diferença entre as quantidades e números de dados da biblioteca de Babel de Borges que Borges disse ser ilimitada porque ligada também ao alfabeto é que os dados produzidos pela tipografia são dados produzidos por pessoas por indivíduos por escritores a ciência antes dos big data era uma ciência que produzia conhecimento de autoria isto é tinha por trás de cada paper de cada processo cognitivo um ou mais autores e portanto mesmo a biblioteca sendo um lugar no termo do qual é ubicada uma grande quantidade de dados estes dados tem autores tem catalogação são ordenados etc os big data não são dados criados por pessoas isto é os database são capazes de produzir dados de forma autônoma e é uma quantidade que é impensável através da matemática são grandezas diferentes e são grandezas que se multiplicam de forma automatizada e são grandezas que tentam conter todos os dados sobre toda a realidade sobre tudo que nós conhecemos não só apenas sobre tudo que nós conhecemos que é a experiência da forma tipográfica tipográfica para ser a expressão de um conhecimento humano relatado em textos em conteúdo de vários tipos e era um conteúdo que concia todo o conhecimento humano a famosa inteligência coletiva do Pierre Lévy agora os big data contém não apenas todo o conhecimento humano mas todo o conhecimento dos dados que é muito mais do que o conhecimento humano todos os conhecimentos dos dados sobre a floresta sobre as coisas enfim um conjunto de dados que não é uma inteligência coletiva mas é uma inteligência conectiva não há totalidade não é possível uma totalidade dos big data então a primeira questão conhecendo um consé em um contexto de inteligência coletiva e desmoldeta significa aprender formar tudo o que nós sabemos transmitir conhecimento aprender e num contexto memorizar etc e num contexto de inteligência conectiva de big data como muda o nosso processo cognitivo nós podemos acessar a qualquer tipo de informações através uma pergunta através perguntas que nós podemos direcionar aos big data então a dimensão do conhecimento deixa de ser tipográfico e se torna conectivo se eu tenho uma dúvida eu pergunto como nós fazemos continuamente com o google no wikipedia etc e os big data me respondem automaticamente a essa pergunta em frações de segundo então a questão é uma primeira grande transformação e o conhecimento não é mais a capacidade que nós temos de lembrar informações de saber de saber fazer perguntas que obviamente não adianta ter acesso a todos os dados dos big data se nós não sabemos formular perguntas essa é uma primeira transformação que acho importante o conhecimento deixa de ser resposta como fomos acostumados a produzir na história toda a escolarização as escolas ainda são basadas em desenvolver para os alunos a habilidade de saber responder a perguntas responder a pergunta é ainda concebida como a forma que caracteriza a ideia de conhecimento na escolarização na escola primária secundária até na universidade onde nós fazemos as provas aplicamos provas aos alunos basicamente perguntamos para eles saber responder e no contexto de big data isso não faz sentido nenhum porque todas as respostas estão nos dados devemos ao contrário pensar um tipo de conhecimento um tipo que desenvolva a habilidade de saber formular perguntas isso é muito interessante porque volta um pouco a ideia do conhecimento da filosofia clássica uma outra característica importante disse antes que o processo de digitalização altera seja não apenas o formato de repasse das informações isto é a sala de aula altera também a pesquisa altera também a extensão isto é hoje qualquer centro de pesquisa uma vez que é digitalizado ele pode produz dados ter acesso a dados elabora dados produz dados esses dados podem estar disponíveis o famoso conceito de open ciência isto é uma arquitetura hoje um centro de pesquisa um grupo pode estar online e pode disponibilizar seu conteúdo em plataforma para a comunidade inteira isso dá ao centro de pesquisa a própria universidade uma relação um papel social extremamente importante um grande desafio hoje no mundo em particular penso a situação do Brasil com a pandemia é saber divulgar a ciência é saber dar a ciência claramente a sua a sua função pública a sua função cidadã que provavelmente não fomos muito capazes em fazer mas isso é extremamente importante porque isso significa também refundar os valores da sociedade a ciência aprecia a crítica a ciência aprecia o diálogo a ciência aprecia as boas argumentações o debate entre as argumentações a controvérsia e portanto é inimiga da verdade inimiga do ponto de vista central inimiga de uma única interpretação mas ao mesmo tempo a ciência portanto cria uma outra ética outros valores e também novos heróis o cientista é um novo herói em épocas passadas o herói era o condutero era o cavaleiro era o guerrilheiro era o político era o santo hoje nós devemos pensar que a sociedade dos big data cria um outro tipo de herói sobre o qual devemos pensar que obviamente não é o professor que nós somos mas que é provavelmente um tipo de pesquisador ou de inovador capaz de utilizar dados para criar inovações que beneficiam a sociedade e portanto este imaginário também é importante porque a sociedade também além de dados é feita de imaginário a construção dos imaginários é importante então aqui há uma função importante uma mudança radical no jornalismo o jornalismo deve deixar de dar espaços ao político e de bater a política o parlamento porque isso vai somente a reforçar o mundo já passado e deve ao contrário se transformar cada vez em jornalismo de conteúdos jornalismo especializado e portanto oferecer a população um debate de uma qualidade muito melhor que não é aquela de debater a vida privada o acontecimento as últimas declarações de algum político mas é debater sobre mudança climática sobre big data sobre todas as questões importantes da nossa por isso a minha modo de viver da nossa época não é mais uma época jornalística é uma época que nos proporciona uma primeira grande transformação a nível de pesquisa que o centro de pesquisa trabalha com dados produz dados mas também produz o seu conhecimento a partir de interação com dados e portanto são digitalizados e portanto são seus dados hoje um centro de pesquisa pode estar online oferecer é o que o projeto da professora Eliane faz o que a nossa plataforma digital também está querendo produzir e fazer isto é criar uma ciência que seja serviço da comunidade que seja cidadã e oferecer conteúdo de qualidade aprofundado mas também disponibilizado e que mostre não somente através dos látex a produção científica mas também mostre o que ela está fazendo dê conta à sociedade dê conta à sociedade do que ela está fazendo sobretudo de como pode ser aplicado e como pode ser útil por exemplo debater sobre como mudou a nossa ideia de sociedade sobre qual são as novas formas de governance que tomam as decisões isso é extremamente útil para a sociedade ter uma narrativa que diga que a nossa sociedade não é mais composta por humanos e que democracia não significa mais eleger alguém a cada quatro anos é algo útil para a sociedade porque vai lhe evitar problemas enfim esse é um primeiro aspecto o segundo aspecto é que o próprio conhecimento científico hoje é construído a partir do Big Data em diversos aspectos primeiro porque a própria realidade estudada pela física pela química é produzida através uma digitalização do que do que era do que era chamado objeto de estudo a partícula subatômica pode ser vista alcançada somente através processos digitais tecnologia digitais que permite uma visão o universo o universo através telescópios digitais espalhados e que transmite informações em dados digitais para computadores enfim não tem âmbito do conhecimento hoje que não somente produz dados Big Data mas que ao mesmo tempo cria um tipo de realidade que pode ser definida como infomatéria ou dados quando nós pensamos hoje o corpo humano ou pensamos obviamente na sua dimensão biológica física orgânica mas o que a medicina diz sobre o corpo humano é resultado de processos digitais todas as análises que se fazem sobre o corpo humano são conteúdos em dados digitais analisadas processadas por algoritmos e processos de dados e também devolvidas em números para depois a diagnos do médico enfim todo o processo de ciência é um processo de interação com Big Data que produz dados mas que ao mesmo tempo isso é extremamente importante lida com o tipo de realidade feita de dados então a ciência e aqui entramos em uma das questões centrais da filosofia da ciência a ciência não serve a realidade a ciência produz uma realidade e na época científica e tecnológica diferente nós temos produção de realidade diferente a ciência galileiana não é a ciência galileiana não é a ciência universo galileiano não é universo aistaniano e o universo daqui a x anos será outro daquilo daquilo a famosa revolução de paradigma de Thomas Kuhn então este processo de produção de realidade é um processo hoje feito neste momento histórico neste tipo de desenvolvimento tecnológico é feito através de Big Data através da interação com dados isso é um outro elemento que muda a nossa concepção mesmo de conhecimento ele confere uma dimensão não mais autônoma isto é nós conhecemos através de dados nós conhecemos através de telescópios isso sempre foi assim mas hoje o telescópio são Big Data nosso telescópio hoje são os dados então nesse sentido há uma reflexão importante sobre como mudou a qualidade o que nós chamamos conhecimento um outro elemento importante é que hoje qualquer centro de pesquisa qualquer instituição acadêmica é parte de uma rede ou melhor produzir uma rede pode também não produzir pode produzir apenas a rede do como podemos chamar da nossa PPG alguma coisa pode produzir a rede apenas do nosso corpo docente e alunos ou pode produzir redes mais complexas com relações internacionais com outro centro de pesquisa e outros docentes em outros lugares e também criar uma rede de relações de dados com comunidade como o projeto Deliane faz projeto da cidade com comunidades e portanto a universidade hoje deixa cada vez mais de ser o seu conteúdo deixa já dá tempo de ser a sua arquitetura física o prédio mas hoje também há uma transformação ulterior deixa de ser apenas o conteúdo que ela produz e se torna cada vez mais as redes de relações que ela produz melhor serão as redes de relações a torná-lo que ela será o que ela é então se a universidade na época tipográfica era o isolamento em biblioteca e portanto a produção de conteúdo em silêncio hoje a universidade deverá ser cada vez mais rede de relações entre atores diferentes empresas coletivos centros de pesquisa ubicado em qualquer lugar a ubicação não faz mais sentido nenhum pelo conhecimento nunca foi pensava na biblioteca de Alexandria em época em que era muito difícil viajar mas reunia o saber de todo o ocidente e recebia conhecimento desde a escritura sempre fui virtualização sempre fui sair do lugar hoje num contexto de rede não tem sentido mais nenhum pensar em universidades nacionais na universidade aquela é o tentativo de controle de um governo sobre o conhecimento obviamente que não terá nenhum tipo de possibilidade de ser realizado em um contexto de rede não há possibilidade de controle não há tecnicamente possibilidade então nesse sentido a universidade deixa de ser lugar e físico deixa de ser a produção do seu conhecimento e se torna cada vez mais redes que a torna que serão então nós podemos ter redes mais ou menos inovativas mais ou menos desenvolvidas mais ou menos capazes de produzir conteúdo e mais que o conteúdo específico será a própria rede a produzir um conteúdo então a forma é o conteúdo nesse novo modelo nesse sentido portanto acho que uma das grandes transformações da universidade será e já é provavelmente o fato de a universidade se transformar em dados ser parte dos big data e produzir através dos big data informações isso obviamente não nega necessariamente a parte digamos social de interação de relações humanas de encontros que como nos diz a lógica da rede é a lógica do complexo e não a lógica da simplificação e não é a lógica positiva portanto não quer dizer que a universidade será somente online embora cada vez mais como estamos fazendo agora vemos que será absolutamente possível manter e debater conteúdo em arquitetura de redes mas também a própria dimensão física será cada vez mais a emanação do processo de acesso a dados por exemplo ter uma plataforma de conteúdo compartilhado no qual os alunos além de receber informações produz conteúdo cria um ambiente de interação quando os membros dessas plataformas vão se encontrar a relação deles estará estretamente ligada e moldada em parte pelas interações online e portanto muito mais focada nos conteúdos compartilhados será um encontro temático além que afetivo obviamente de outro tipo mas isso é extremamente diferente da uma relação que não tem que não se dá também na arquitetura digitais mas apenas em presenciais são das relações que se dão na amizagem na afetividade e também conteúdo pela fala do professor mas não são moldados pelo conteúdo se todos nós como professores temos experiência de criar ou uma página no facebook ou um google classroom ou qualquer plataforma onde ubicamos dados sabemos que quando nós encaixamos naquela plataforma o centro é nosso conteúdo e aquele assunto e portanto o nosso estar junto é temático o nosso estar junto é temático em uma sala de aula não sempre se dá assim tem vários elementos que dá a dimensão social um aspecto maior rispetto à dimensão contenuística então essas transformações eu acho são transformações que tem é importante porque supera a própria ideia de universidade que nós temos tido até agora como periodicamente já aconteceu as universidades dos jesuítas não é a universidade republicana e a universidade que nós estamos vivendo agora não é mais a universidade estadual republicana isso faz parte tudo deve mudar é absolutamente estúpido e não inteligente parar tentar parar atrasar as mudanças é melhor se preparar as mudanças e ser como podemos dizer capazes de ler-la identificá-la acompanhá-la e não delimitá-la porque as mudanças são uma oportunidade não apenas de transformação da sociedade das instituições mas também uma oportunidade sobretudo uma oportunidade de nos transformar muito obrigada professor obrigada pela tua questão e nós estamos com o nosso horário quase mas temos aqui a Agda ainda e o Francisco é isso? Agda posso? por favor eu não enxergo o professor bom eu agradeço esse momento especial e eu gostaria de também colocar a questão da abstração como a gente no direito tem uns probleminhas assim com isso mas eu gostaria de levar a conversa para os atores não humanos que pelo que eu andei lendo assim do pouco que eu estou começando a ler interferem nos momentos criam novos significados e também o senhor participou de alguns eventos como a vida secreta dos objetos num evento da USP e eu fiquei pensando sobre isso quer dizer objeto como objeto pode adquirir uma outra vida um outro significado porque isso ainda está assim como eu vou dizer eu ainda estou pensando eu não pensei isso ainda muito concreto não escrevi sobre isso mas eu gostaria talvez porque a questão do robô a questão dessas leis da robótica de como tudo isso influencia a vida é um novo olhar também e que dentro dessa situação de que somos actantes e info essa palavrinha info isso e tudo isso o senhor podia assim dar uma luz assim em poucas palavras é muito difícil mas enfim vou tentar agora nós herdamos uma linguagem que nos induz que nos faz pensar esta linguagem herdamos não somente ao nascer quando nascemos na segunda do país herdamos um idioma mas além do idioma nós herdamos uma linguagem esta linguagem é uma linguagem histórica é uma linguagem produzida pelo conhecimento e no âmbito ocidental é o conhecimento ocidental esse conhecimento ocidental obviamente nas suas infinitas infinitos significados e conteúdos tem algumas matrizes que permitam ter o debate entre eles e há diversas opiniões sobre os assuntos esta matriz comum se funda no ocidente e na antiga Grécia passa pelo cristianismo portanto pela reelaboração filosófica e a hibridação do cristianismo com a tradição clássica greca em particular com a escolástica chega a renascência a modernidade o iluminismo o positivismo e chega até nós quais são estas matrizes que permanecem que nós podemos nas miradas infinitas de teorias de conceitos opostos divergentes que só podemos chamá-las um mínimo comum denominador deste pensamento só algumas palavrinhas primeiro objeto que você mencionou e obviamente é sujeto objeto sujeto natureza técnica cultura essas palavras base obviamente existem infinitas filosofias divergentes sobre o que é um sujeto sobre o que é um objeto mas no ocidente se fala em sujeto objeto o sujeto é ativo o objeto é passivo objectum do latim jogado jogado à frente é algo separado do sujeto é algo que nós podemos jogar para frente porque ele não vai desobedecer isto é ele é inanimado é inermo esta forma esta linguagem obviamente cria uma forma de pensar cria um episteme que nos acostumou a separar o humano do objeto o humano da técnica o humano da natureza nos contextos contemporâneos esta linguagem parece ser não mais idônea a narrar a complexidade do que nós habitamos não só porque nossos smartphones são autônomos falam se comunica mas porque hoje qualquer entre aspas objeto através da etiqueta de etiquetamento pode transmitir informações na internet portanto diventa comunicador produz conteúdo um sensor em um post ou em um árvore produz conteúdo sobre a qualidade do ar sobre o tempo sobre a temperatura sobre o número de pessoas que passam enfim pode produzir tantos conteúdos enviá-lo online portanto na própria internet o resultado é que nós hoje estamos em uma ecologia no interior da qual o que nós chamamos objetos falam o que nós chamávamos de coisa inanimada interagem neste contexto não há mais nos parece mais idôneo continuar a se referir ao que não somos nós como objeto pensamos por exemplo a todo o discurso da importância da questão ecológica por exemplo das plantas hoje temos tudo um novo tipo de conhecimento que está desenvolvendo estudando o tipo de inteligências vegetais isto é a inteligência das plantas na tradição ocidental nós pensamos que as plantas eram seres vivos mas não eram obviamente eram vegetais portadores não de uma inteligência mas de relações automatizadas hoje existe um âmbito de conhecimento que se chama neurobiovegetativo que está estudando a inteligência das plantas isto é como os organismos vegetais produzem inteligência e o fazem de uma forma absolutamente diferente daquela que pensamos para os animais porque para esses estudos as redes vegetativas não são portadoras de um cérebro todos os animais têm um cérebro no próprio corpo esse cérebro produz através de interações com o externo uma inteligência resposta etc e numa rede vegetativa o cérebro é distribuído não está em uma árvore não está em uma folha mas está em todas as redes do bosque a floresta em cada folha portanto é como se cada folha tivesse sensores que comunica aos ramos que comunica o tronco da árvore que comunica a raiz e tudo estivesse então tendo um cérebro distribuído as plantas conseguem reagir responder aos desafios às mudanças do ambiente de uma forma muito rápida e muito mais profetosa que o próprio mamífero que ao contrário deve se deslocar gasta muita energia para se procurar o alimento para se locomover ter uma vida muito menor as plantas geralmente vivem muito mais então a partir destas análises nós estamos repensando a antropologia tem um ramo específico por isso que se chama virada ontológica a virada ontológica da antropologia é exatamente repensar a uma dimensão não mais humanocêntrica das relações e da vida e portanto esta dimensão do objeto não mais o objeto mas entidades comunicantes é o começo de um pensamento muito maior muito complexo que significa a própria ideia de humano e a própria ideia de ecologia se nós pensamos hoje a mudança climática a teoria de Gaia entendemos bem como isso é importante porque isso significa não ter menos valor humano isso significa colocar o humano em uma dimensão conectiva que será fundamental para a sobrevivência das países futuras porque de caso contrário se continuamos a pensar o humano como o único ser inteligente centro e medida de todas as coisas a imagem de Deus etc nós provavelmente não conseguiremos fazer com que as próximas gerações encontrem em um planeta condições favoráveis à vida porque considerando o que não é humano objeto ou matéria-prima passamos a destruir tudo passamos a utilizar tudo e passamos a considerá-lo inferior não considerando que esta não matéria-prima esta externalidade nos compõe e portanto se eu destruo a floresta para produzir soja isto significa que a qualidade do ar vai ser empatada vai ser pior e isto significa maior doenças isto significa mais mortos isto significa gasto maior para os cofres públicos para pagar mais os lugares em hospitais então estas conexões hoje são extremamente importantes para repensar a nossa condição e a nossa ideia de comum então de fato é uma é um desafio muito importante mas que deve ser feito como foi um grande desafio o humanismo pensamos Santo Agostino pensamos a Rinascença quando nasceu o humanismo foi tirar Deus do centro de tudo e colocar o homem foi uma grande revolução ali uma outra virada ontológica hoje provavelmente devemos tirar o homem e colocar redes ou seja ninguém mas conexões relações enfim não respondiam sim isso muda todo o nosso jeito de pensar consequentemente sala de aula e tudo mais até a própria capacitação formação dos professores né quer dizer que muda tudo muito obrigada obrigada você Agda muito obrigada Agda o Francisco ele tinha feito uma observação ali professor Francisco quer falar se não tem uma questão do Roberto ali então até que o Francisco nos diga algo acho que dá para Roberto abre teu áudio abri 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 professor muito interessante essa ideia e ela de fato ela tem se alargado na teoria social hoje pensar em termos de comum em termos de um comum e eu fiquei bastante interessado no modo como o senhor trata essa essa dimensão e e fiquei como eu não li esse último livro né como eu não o senhor está se baseando a partir dos estudos da economia da Ostrom ou está ampliando para outras vertentes para ler o comum a ideia de comum a ideia de comum obviamente tem uma literatura ampla sobre isso né mas a ideia de comum eu vou trabalhá-la é um trabalho que está em work in progress mas é sempre a partir da ideia de infoecologia isto é de um comum digitalizado portanto obviamente em ser humano e não humanos da cidadania às florestas da cidadania aos rios da cidadania aos animais da cidadania a tudo ao clima etc aos robôs aos algoritmos aos softwares etc mas é uma cidadania que é possível e se produz somente enquanto existem redes conectivas somente quando a realidade se transforma em dados e uma vez transformada em dados pode interagir e pode se comunicar o Latour tem feito na sua trajetória estudos sobre a ideia dos coletivos né dos agregados entre humanos e não humanos e sobretudo em texto como política da natureza ele aborda esta questão de como se dá a interação entre humanos e não humanos e a saída que ele encontra não pensando em digitalização não abordando a questão digital é que a única possibilidade de interação entre o humano e o humano é através de portavozes isto é portavozes humanos que falam em nome do humano por exemplo os cientistas que falam em nome do clima os cientistas biólogos que falam em nome da floresta os ambientalistas que falam em nome das baleias enfim ele resolve desta maneira os portavozes e portanto volta a uma ideia de parlamento que é um parlamento que ele chama das coisas mas onde na verdade são ainda os humanos a representar os não humanos a minha proposta a minha ideia é outra a ideia que o processo de digitalização permite uma interação imediata entre humanos e não humanos obviamente o cientista ajuda a nos entender mas se eu quero escutar a mudança climática hoje em uma área geográfica eu posso ter acesso direitamente ao resultado se eu quero saber a qualidade de água que eu bebo no meu bar existem aplicativos que permitam isso imediatamente se eu quero saber a proveniência de um determinado e a composição de uma determinada substância existe também aplicativo que permite isso então é um pouco nesta linha que eu estou indo nesse processo de digitalização generalizada que produz como eu disse antes uma transformação ontológica e portanto o comum não é apenas um comum político isso é importante não é apenas um comum político não é parlamentar apenas perfeito então desloca daquela ideia daquela ideia moderna mesmo de bens comuns se afasta um pouco disso os bens comuns é uma ideia importante porque vai já em uma perspectiva de considerar como podemos dizer uma dimensão não apenas político-cêntrica ideológico humano-cêntrica digamos assim da política mas continua a chamar de bens e acho que isso é um pouco é um pouco por exemplo a água é um bem é um bem nesse sentido pelo homem então o homem continua o centro se a Eliane me permite só mais um comentário contigo Roberto vai lá isso 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 é pós-capitalismo bom todos os nomes hoje são sempre foram né mas hoje pós-verdade pós-capitalismo estou se soubesse o que significa pós-capitalismo poderia te dizer se ou não eu pessoalmente credo como a maioria das pessoas não saberia dizer o que é pós-verdade o pós-capitalismo existem infinitas possíveis significações e portanto não faz sentido né mesmo para quando eu falo meus alunos né sobretudo os alunos de graduação que obviamente como é normal pela idade deles são muito envolvidos né nas questões como é justo que seja nas questões sociais políticas aí quando eles falam capitalismo eu falo espera o que é capitalismo se nós estamos utilizando termos que utilizava Marx para descrever o processo de relações de modo de produção basado na indústria bom não estamos mais naquele capitalismo hoje o capitalismo evoluiu em milha outras coisas e nem se sabe mais se a palavra capitalismo dá conta da complexidade do amaranhado infinito de dados de valor por produzido por dar enfim aquela coisa então nesse sentido não sei se é pós capitalismo eu acho que mais que definir as coisas a gente precisa entendê-las tentar mapear tentar entender não saberia te dizer agora se você quer dizer que esse tipo de relações excluem esses interesses não claro que não ao contrário mas o que significa a própria ideia de poder por exemplo um dos debates que está sendo muito forte hoje na Europa é o fim do trabalho o fim da sociedade do trabalho cada vez partes maiores da população não trabalharão mais porque o processo de automatização está tornando um trabalho obsoleto e aí qual é a saída a saída possível é uma renda de cidadania governativa até se fala de renda de cidadania mundial que portanto produz o que? produz uma alteração muito forte na ideia de sociedade mas sobretudo no valor das pessoas por muito tempo nós fomos educados que o trabalho é a identidade da pessoa a pessoa se realiza no trabalho o trabalho é algo que identifica até um motivo identitário de formação de identidade nas próximas gerações provavelmente não encontrará a sua identificação no trabalho e aí se nós temos uma renda única a própria ideia de valor de dinheiro muda porque o dinheiro não é algo que você consiga pelas suas habilidades ou pelas suas capacidades empreendedorias ou pela sua condição de classe então o que vai sustituir o dinheiro? a reputação? sei lá entendeu? assim estamos perante transformações muito grandes que foi obviamente em discussão a própria ideia de poder a própria ideia de economia a própria ideia de capital e quanto mais nós falaremos nisso tanto mais aproximaremos essas mudanças e obviamente tentaremos torná-la o menos negativa possível e aí e aí Roberto é isso? mais alguma coisa? estão me ouvindo? com silêncio não sei se o Roberto está me ouvindo ok dá para te ouvir sim ok Roberto tranquilo? mais alguma coisa? sim, sim perfeito não, agradeço muitíssimo obrigada pela tua questão mais alguém agora a gente já está já passamos o nosso horário aqui não sei se o professor Máximo também não está cansado mas a conversa está excelente o pessoal está elogiando algumas pessoas estão pedindo desculpa porque tem que sair porque tem outros compromissos aula enfim mas como eu tinha comentado contigo se tu permite a gente gravou obviamente a gente já tinha falado sobre isso e vai disponibilizar para o pessoal porque tem gente que estava aqui e diz que já quer ouvir a gravação então eu tenho para dizer que foi um sucesso a gente está muito feliz de ter tido essa oportunidade e alguns dos meus orientantes estão aqui a Lisiane que é minha fiel companheira aqui na formação então eu tinha explicado um pouquinho antes Máximo muito rapidamente esse é um grupo de professores então que estamos a segunda turma de formação do Estrito Censo e a primeira turma que é a Rejane o André a Alexandra bom enfim tem de todas as áreas eles continuam agora ajudando na formação dos colegas então trabalhando um pouco nessa perspectiva de tentar construir uma rede não só nos seus PPGs nas suas escolas mas entre entre escolas e entre PPGs tem sido um aprendizado acho que muito importante para todos nós assim a gente tem aprendido muito uns com os outros e isso tem nos permitido criar coisas diferentes também então isso me deixa muito feliz também com essa essa possibilidade e eu acho que esse conceito também é que tu traz muito da perspectiva de uma outra compreensão de mídia de meio que para a gente ainda tudo muito é meio tudo muito é mídia essa relação muito ainda de uso de tecnologia como ferramenta essa transformação da questão de uma teoria da ação para um ato conectivo o que que isso na verdade muda o que que isso implica então eu acho que várias questões hoje aqui foram trazidas e que certamente deixou nós com muito mais questionamentos né todos nós e eu acho que era esse o objetivo justamente a gente tem teus textos a gente tem acesso a ti né e a gente vai continuar obviamente entre nós discutindo e problematizando eu não sei se mais alguém queria fazer um comentário final eu não sei máximo se tu quer falar mais alguma coisa olha eu agradeço muito a oportunidade foi uma conversa muito muito profunda né muito argumentações muito complexas né que obviamente para quem não era responder ou resolvê-la porque são questões extremamente complexas mas acho que foi importante e parabenizo pela iniciativa que você vem fazendo né de debate como esse que são extremamente úteis e também por fato de ser gravado pode ser reproduzido e outras pessoas podem acessar essa discussão e acho que já isso é um exemplo de como está mudando a nossa universidade e como deve rapidamente mudá-la porque o que acontece na sala de aula é somente limitado a quem está naquela sala e isso é num contexto como o do Brasil onde nós temos uma grande quantidade da população excluída da universidade é um crime algo extremamente incompreensível né sobretudo os jovens que poderiam acessar aquele conteúdo em sala de aula e portanto ter acesso a informações em um contexto onde nós sabemos que a ciência vem cada vez mais sendo questionada de forma muito hostilizada inclusive é importante que nós deixamos rapidamente a nossa ideia de universidade e começamos a nos alertar que se nos dialogarmos mais com a sociedade ganhamos mais em conhecimento ganhamos mais em relações e também contribuímos mais para que a sociedade debata e discuta o que é de interesse comum né então isso é extremamente importante acho que hoje a própria ideia de digitalização ganha uma uma prospetiva nova em relação a pandemia nos ajudou obviamente não somente a difundir as implementações mas a repensar a importância de um processo de digitalização de conteúdo e de disponibilização deu uma microfone aí perfeito e teve inclusive isso que tu apresenta é muito importante para nós agora no finalzinho mas enfim sempre tem tempo da gente lembrar isso porque também existe uma discussão no meio acadêmico né bom eu gravo minhas aulas eu estou desenvolvendo minhas aulas agora os alunos querem disponibilizar isso os alunos querem ter isso então há um certo desconforto ainda por parte da nossa classe né de como é que eu na verdade é um conhecimento que é meu agora vai estar na rede todo mundo vai fazer o uso como é que vai funcionar isso né então tem um certo desconforto aí ainda nesse nesse quesito mas o conhecimento no contexto de rede não é de ninguém é produzido colaborativamente obviamente tem uma autoria mas essa autoria não é afetada porque é disponibilizada um pouco o que acontece no mercado da música né quanto mais são pirateadas as músicas quanto mais são baixadas é provavelmente porque aquelas músicas são as que se gostam mais o autor daquela música vai ganhar de outra maneira não vai ganhar pelos direitos autorais mas vai ganhar invisibilidade e show em outras maneiras então acho que isso faz parte também no âmbito acadêmico uma redefinição do que significa autoria porque não é aquele texto mas talvez autoria poderia significar uma uma linha de conhecimento uma temática que é muito mais que um texto né é uma elaboração mais complexa perfeito muito obrigada mais uma vez em nome né espero poder conhecer a turma presencialmente né quando logo será possível bom considerando que eu levei quase 10 anos para te conhecer presencialmente eu espero que a gente não leve todo esse tempo para te trazer de novo isso só porque você é muito tímida porque era suficiente me mandar um e-mail pedir o telefone contato no facebook e me conhecia na hora todas as pessoas que eu conheci muitas dos centros de pesquisa conheci assim então foi só um excesso de zelo seu que atrasou o nosso eu tinha que ler então é isso Máximo te agradeço imensamente com certeza quando terminar essa pandemia a gente vai querer ter você bem pertinho né para conversar olho no olho né não e a tela tirando a tela vai ser uma situação certamente e a gente continua on life ótimo obrigado a todos pela atenção e pelas perguntas obrigada obrigada dá para fazer uma foto coletiva aí Eliane tá vamos fazer uma foto coletiva quem está aí ainda o que der de abrir né Alice porque sim vai lá agora vem mais dois ó mais três tá ficando bom ó nove opa quem não tiver de pijama abre umas câmeras falta um ainda abre câmera ali aí Carol muito bom gente muito obrigada por vocês terem participado espero que tenham gostado que tenham aproveitado muito foi bom muito bom muitas ideias novas para repensar aí os conceitos é né tira a gente do chão um pouquinho né Ale bastante coisa nova assim bastante mesmo tira sim muda muda várias questões aí isso é bom tira da zona de conforto né minha amiga da termodinâmica a minha amiga da termodinâmica que é essa das energias eu estava eu estava pensando aqui na quantidade de entropia gerada nesse processo todo viu como é que é Rejane eu estava pensando em como calcular a entropia gerada nesse processo todo quero ver você trazer coisa de louca louco quero ver você trazer todos os atores não humanos ó ia ser um dos que ele falava ali ó é mas é uma questão a ser pensada como modelar isso termodinamicamente porque na verdade como foi falado toda uma questão energética e se é energética nós temos como modelar a entropia exergia e assim vai né eu quero estar junto nisso Rejane porque daí eu vou viver mais tempo ainda segundo a tua teoria mas tem um outro negócio ali a entropia é só o começo porque tem exergia emergia né é uma coisa de louca que bom tô bem feliz tô bem feliz porque vocês estão felizes e vocês gostaram isso pra mim é importante e bora lá repensar a sala né Agda repensar o conceito de sala de aula diga querida então e a gente tá eu não vou adiantar mas nós estamos aí pensando uma coisa e aí depois a gente partilha amanhã nós temos reunião no nosso grupo na escola né a gente tá apresentando os textos tá estudando tá assim aos poucos porque entre nós tá é o que faz dois meses e meio que eu entrei nesse glossário assim eu tinha alguma experiência em função da da ficção científica mas isso é visado de nome né é das coisas assim porque ele como criador de diversas leis que o pessoal da física moderna utiliza ele não tá fora da casinha né mas são coisas olha é muito chão a ser pensado é é muito chão como é muito chão pra nós caminhar é percorrer mas vamos junto e sempre vamos tamo aí é isso aí tchau pra vocês tudo de bom tchau tchau gente até a próxima até tchau 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 Carol tchau 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 tchau